E hoje volta a focar no campeonato brasileiro E busca sua primeira vitória como mandante até aqui Jogando em casa foram 4 empates e 2 derrotas Buzanelo, passe lá pra dentro da grande área no fundo da rede Gol De fé de novo pra você Acompanhar o lance, Buzanelo, o cruzamento Com vitória na última terça-feira, se classificou pra próxima Passe vertical, enfiado mais à frente, Alisson de perra direita no cantinho Passe vertical, enfiado mais à frente, Alisson de perra direita no cantinho Cortou a marcação, cortou pro meio, de esquerda fez o levantamento Teve um strike ali no meio do caminho, hein Dentro da grande área Tá dando pênalti pro Grêmio Essa bola pelo lado esquerdo, ele fez o levantamento e olha A gente confere por todos os anos Na última rodada contra o Santos, ele se adiantou num pênalti Vem o Borra, já autorizou o ato, deu a corridinha, perna à direita Gol Volta com o Darlan Bola aberta Vem o Borra, já autorizou o ato, deu a corridinha, perna à direita Gol Vem o Borra, já autorizou o ato, deu a corridinha, perna à direita Vem o Borra, já autorizou o ato, deu a corridinha, perna à direita Vem o Borra, já autorizou o ato, deu a corridinha, perna à direita